O repórter Justiça anterior, você viu. Debatemos o mandato do presidente, o sistema de governo. Teve uns embates sobre o mandato do presidente Sarney. Porque o que acontece é que a Comissão de Sistematização queria reduzir o mandato dele. Era permitida a apresentação de emendas de iniciativa popular. Chegava emendas que vinham a nós por parte dos movimentos sociais e nós apresentávamos. Isso se fazia e se anunciava que iria ser feito para dar aquela garantia de seriedade ao trabalho de uma emenda popular. Então nós tivemos essa Constituinte realmente com muitos debates, um congresso tomado por pessoas das mais diversas origens. Olá, já está no ar o quarto programa da série especial Constituinte. Seja bem-vindo ao Repórter Justiça. Ao poder escolher por voto direto e secreto os líderes que vão definir as ações para o desenvolvimento de municípios, estados e país, o eleitor pronto para votar se vale do que foi aprovado pelos Constituintes, que fizeram parte da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, um dos braços da Assembleia Nacional Constituinte. Quem é obrigado a votar, quem tem a opção de não ir às urnas, tudo está descrito aqui no capítulo 4 da Constituição Federal, dos direitos e garantias fundamentais. E naquele momento o brasileiro tinha a necessidade de votar. Por exemplo, nós ficamos muito tempo sem eleição nas capitais. Nós ficamos muito tempo, a partir do pacote de abril de 74, com uma parte do Senado, com os chamados senadores biônicos, que eram indicados pelo partido, a Arena, a Aliança Nacional Renovadora, que depois viraria o PDS. O capítulo seguinte, o quinto, foi reservado a um interesse direto de deputados e senadores, constituintes em mandato eletivo à época. A criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos e o funcionamento deles. Hoje, consultora em Educação, o professor e mestre em Sociologia, constituinte em 1987, Paulo Delgado, lembra de debates na comissão que discutia a existência de partidos políticos. Hoje não gosta de uma emenda, que ele mesmo sugeriu. É essa minha lei que está em vigor até hoje. Ela é péssima. Mas na época, eu imaginava que a ampla liberdade de partidos políticos não dependia de voto. Hoje está evidente, está claro, não pode ter partido político sem voto. Mas nós, na constituinte, estávamos tão obcecados em confrontar o período militar, porque a constituinte o que é? A constituinte é uma regressão democrática da ditadura. Nós não fizemos uma regressão autoritária, não fizemos uma regressão radical. Fizemos uma regressão moderada. Ou seja, fomos desconstruindo o período militar, primeiro antes da constituinte, com o colégio eleitoral, e depois com uma construção aberta, social, que todos passaram a ter direitos e garantias. A senadora pela Bahia, Lídia Sidamata, integrou a comissão que tratou desse direito do cidadão de escolher quem governaria a vida dele e de milhares, ou milhões. A discussão sobre voto distrital, voto representativo, era um momento novo para um Brasil que há muito tempo não votava para presidente da república, para governo prefeito de capital. Então havia uma fome, digamos assim, de democracia, uma demanda imensa por democracia, e até uma certa inexperiência daqueles que tinham a obrigação de fazer as regras democráticas. 2017 é um ano de comemoração para as mulheres. Aniversário de 85 anos de uma conquista de cidadania, o direito ao voto. Um decreto publicado no dia 24 de fevereiro de 1932 dava a elas a competência de escolher e serem escolhidas a cargos no executivo e no legislativo. Direito garantido, mesmo que parcialmente. A permissão só valia para mulheres casadas, com autorização dos maridos, e para solteiras e viúvas, desde que tivessem renda própria. Essas restrições duraram dois anos, até que em 1946 o voto feminino passou a ser obrigatório, como já era o dos homens. A história da conquista da cidadania das mulheres mostra que lutas e vitórias são fatos corriqueiros para elas no Brasil. E a Constituição de 1988 é mais uma prova disso. A Carta Cidadã permitiu que a voz feminina tivesse força. Isso porque elas queriam direitos garantidos. e a encontravam na Assembleia Constituinte outras mulheres que as representavam. Eu fui uma Constituinte com 30 anos de idade. E vindo dos movimentos populares, vindo de um processo de mobilização dos estudantes, eu era vereadora em Salvador, tinha sido eleita para representar essa juventude estudantil que lutou contra a ditadura militar, naquele período do final dos anos 70, e também articulada com um movimento nacional, que era o movimento de mulheres. Essa foi a Constituinte que nós lançamos o slogan, de Constituinte, para valer, tem que ter palavra de mulher. Deputadas e senadoras não se conformaram em fazer parte apenas das comissões relacionadas aos direitos humanos. E entre uma conversa e outra, ganharam mais experiência. A presença feminina na Assembleia tornou o diálogo com grupos e categorias de trabalhadoras muito mais fácil. Um exemplo disso é a classe das domésticas. Elas ouviam as notícias da capital e sabiam que aquele era o momento de reivindicações. Chegavam à Brasília vindas de várias partes do país. Elas só vieram com a passagem de vir, mas para voltar, e elas frequentaram todo dia, elas insistindo, elas insistindo, e diziam, mas não tem nada a ver com vocês, não tem nada a ver com vocês. Até o momento que eu me sentei com elas e disse assim, vamos, eu vou conversar com Ulisses e vou conversar com Cabral e vamos ver se a gente consegue encaixar isso aqui. Aí o reconhecimento da profissão da doméstica e ali alguns direitos. Não eram todos, alguns direitos, porque também não passaria. Alguns direitos. Emplacamos, conseguimos e dali então as trabalhadoras domésticas, hoje elas são sindicatos, buscam os seus direitos. Essa foi só mais uma batalha vencida, uma de dezenas a cada dia. E olhe que não estou mais falando das domésticas ou de qualquer outra trabalhadora que buscava direitos. As mulheres constituintes encontraram no Congresso Nacional um ambiente dominado pelos homens. E eles queriam que continuasse assim. A solução para quebrar essa barreira foi simples. União. Nós, a bancada do batom, como éramos conhecidas, a bancada das mulheres, que no início transitava pelo Congresso Nacional e tentavam nos caracterizar pelas coisas superficiais. Então, uma que se vestia com a roupa de sua região, que botava um laço de um jeito. A outra porque era mais jovem e era tida como modelo. A outra porque era casada com fulano. A outra porque era casada com cicrano. No início, tentaram passar a imagem de uma bancada muito mais pelo glamour das mulheres. Se a mulher tirava um sapato numa reunião, se não tirava. Coisas desse gênero. E depois tiveram que se render a uma participação das mulheres que foi muito intensa. Como a senadora disse, as parlamentares trabalhavam e, sobre elas, sempre havia o olhar machista. Sinal de que o grupo feminino precisava de outra arma, não só a União. E escolheram uma que não havia como ser contestada. O trabalho. A bancada que menos falta teve no processo constituinte foi a bancada feminina. A bancada que mais esteve presente em todos os debates. Fosse qual fosse o assunto. Nós estivemos presentes na discussão da economia, na discussão da formação do Estado, na discussão das questões da minoria. Tentavam nos colocar em discussões que eles inicialmente designavam como das mulheres. Os assuntos das mulheres. Os assuntos que dizem respeito à família, à criança, ao próprio direito das mulheres. Mas nós insistimos e participamos de tudo que dizia a respeito à sociedade brasileira, inclusive na ordem econômica. As mulheres ainda sofrem discriminação, preconceito, violência, pelo simples fato de serem mulheres. Os números não mentem. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são registrados cinco estupros por dia no Brasil. E isso sem contar aqueles que não chegam ao conhecimento das autoridades. O mercado de trabalho também paga menos a elas. Os homens recebem de 9% a 62% a mais, dependendo da profissão. Esta realidade contraria a Constituição? Está lá no capítulo 2 dos Direitos Sociais. Olha só o inciso 30 do artigo 7º. Está claro. É proibida a diferença salarial. Um dos critérios dessa proibição está no gênero. A mulher é diferente? É. Por quê? Porque é mulher. Mas isso não a diminui. O homem tem os seus problemas também, como o homem. Veja, por exemplo, a licença paternidade, apenas de oito dias. Isso é uma discriminação contra o homem. Contra o homem. Então, só oito dias ele vai estar junto com o seu bebê? Esse bebê precisa mais da presença desse pai. É por isso que em outros países a licença maternidade é maior. E na Alemanha, se não me engano, ela é dividida. São dois anos, um ano para a mulher e um ano para o homem, se eles quiserem. O que acontece no Brasil está longe da realidade da Alemanha. Mas tanto lá quanto cá, as distorções e todos os problemas da sociedade são discutidos no Congresso. Ainda mais em uma constituinte, estabelecer parâmetros para apresentar à população uma carta que tivesse o poder de atender às demandas não foi tarefa fácil. Até porque não dava e não dá para que todos saiam satisfeitos. Quando o assunto é polêmico, então, haja discussões. Havia discussões acaloradas, principalmente quando nós estávamos lidando com a questão mais, por exemplo, a aborto. Isso aqui virou, aí eram todas as igrejas juntas e que vinham para cá. Mas nós garantimos que o grupo feminista que defendia essa questão tivesse a oportunidade de ter a sua audiência pública. E essa vivacidade e a disposição dos parlamentares, dos constituintes para fazer uma bela arquitetura e o conflito que houve entre tremendos interesses, grandes e miúdos, provocou um debate que produziu, acho que, o período mais virtuoso da nossa história recente. Nenhum período posterior na política foi tão contributivo, assim. As pessoas se deram tanto para fazer o melhor texto constitucional possível. Mas concordamos que o assunto está bom, né? E deve continuar. O Repórter Justiça volta daqui a pouco depois do intervalo com mais abordagem feminina na constituinte. Aguarde aí! Os trabalhos na constituinte estavam funcionando. O Brasil via na Assembleia a oportunidade de deixar para trás o período da repressão. Se antes não podia quase nada, era chegada a hora de poder tudo. E essa possibilidade era debatida nas reuniões das subcomissões, comissões e em plenário. Antes de se tornarem parte definitiva da Constituição, os projetos passavam por um tipo de linha de produção. Eram recebidos, estudados, modificados, apresentados, votados e finalmente aprovados. Cabia aos jornalistas traduzir esse caminho para o povo de todo o Brasil. Jornal, rádio, TV, os meios de comunicação tinham farto material para trabalhar. Esse foi o grande desafio de uma repórter de televisão como eu, que era explicar conceitos tão complexos como esses. Mas a verdade, sinceramente, eu digo, eram tantos os temas em discussão. Porque enquanto você estava discutindo isso, como é que ia ser gasto o dinheiro público, o dinheiro do orçamento. Você estava discutindo como é que ia ser a função da terra no Brasil. Você ia discutir como que seria a organização da república. Como seria o poder judiciário que mudou tanto. A criação do Ministério Público Autônomo e Independente que a gente tem e que a gente conhece também os efeitos. As garantias todas para que a república e a democracia estivessem bem enraizadas. Eram tantos os temas que era até difícil capturar a atenção para as questões do orçamento. Eu ficava ali pondo o cotovelo na pauta para tentar trazer essa discussão. Não estamos falando de uma época em que eram comuns os smartphones, computadores interligados, ápice das redes sociais. No fim da década de 80, internet popular era história de ficção. Mas o que estava sendo discutido aqui no Congresso era real. Reescrever o Brasil, chamar a população para discussão e apresentar um texto final que alcançasse a maioria. Não existia uma série de instituições que nós temos hoje em nosso país, uma série de tecnologias. Ou seja, o direito tem que se atualizar. E essa atualização é feita pelo Congresso Nacional. Essa Constituição de 88 tem mais virtudes que defeitos. Mais virtudes que defeitos. Mas, evidentemente, ela é feita por constituintes, seres humanos. Que naquela época, com a liberação da imprensa, falou-se de muita coisa que iria ser colocada na Constituição. E eles tiveram essa tarefa de pegar esse mundo de informações, as constituições anteriores, ver o que o povo precisava e fazer uma nova Constituição. E estão dispostas a corrigir os erros que tinham sido acumulados num período de mais de 20 anos de regime ditatorial. Uma Constituição outorgada pelos militares, praticamente. E momentos difíceis não faltaram. Como falamos do bloco anterior, houve uma tentativa de subaproveitar o papel das mulheres constituintes. Deputadas e senadoras não se conformaram em fazer parte apenas das comissões relacionadas aos direitos humanos. Queriam participar de todas as discussões. E entre uma conversa e outra, elas ganharam mais experiência. Se antes estavam ligadas a grupos sociais nos estados, era chegada a hora de trazer as demandas desses grupos para o Congresso. E, claro, não dava para atender a todo mundo. A única saída? Negociação. Nós debatíamos entre nós. Muitas vezes havia divergência entre nós sobre aquela posição. E o grande processo de crescimento nosso foi justamente aprender a negociar. E esse aprendizado fez com que nós conseguíssemos aprovar mais de 80% da plataforma que trouxemos. No fim das contas, o que interessava era aprovar o que se trazia das ruas. Mas no Congresso havia outros interesses, tão legítimos quanto. E o Parlamento exercia a essência política do Legislativo. Discutir. Só assim é que se chegava e se chega a um acordo. Sede daqui, avança dali. Para muitos parlamentares, esse exercício foi um ganho. Não só para a vida política. A constituinte, podemos dizer isso, foi uma grande escola. Muitas mulheres da nossa bancada se separaram, se separaram, mudaram de partido. Tinha mulheres que vieram do PDS, que hoje seria o DEM, uma parte do DEM. Que saíram, vinham da política com maridos do mesmo partido. E nesse contato de agenda feminista e feminina, nessa luta para garantir coisas que elas se convenceram que eram direito indispensável para que a mulher pudesse ter na Constituição, elas começavam a ter e a debater e a conviver com outras ideias. E isso levou a um confronto com aquele ambiente político que ela vivia antes, terminando em separar-se e assumir outra definição partidária. A constituinte fez com que as parlamentares descobrissem, em si, novas mulheres. A vida política tinha de continuar. E daquele momento em diante, o caminho era outro. Separação do marido, separação do partido, separação da família, mesmo que por um período pequeno, no caso também das jornalistas. Cobrir a constituinte era tão desgastante quanto participar dela. E muitas vezes, participação é sinônimo de emoção. Para mim, pessoalmente, foi muito emocionante. Eu tinha ido para Brasília, nem conhecia a cidade, fui com meu filho, que tinha 14 anos. Quando chegou o dia da promulgação da Constituição, ele pediu um terno emprestado para um amigo e foi para o Congresso para assistir. Tamanha era a certeza de que aquele era um momento histórico. E eu me lembro de estar dentro do plenário da Câmara, quando o Ulisses Guimarães promulgou a Constituição. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade. E fez aquele discurso sobre a Constituição cidadã e as lágrimas escorrendo assim. Essas lágrimas aí, tudo bem. Outras, de dor, nunca mais. Para garantir isso às mulheres, a Constituição devia abrigá-las de alguma forma. Nada de direitos a mais que os homens. A intenção era simplesmente igualar. Veja o senhor, ainda o jornal de hoje está dizendo empresas médias contratam menos mulheres. Considerando as atividades, em 2015 os homens eram maioria em mais da metade. Empresas médias não contratam mulheres, só empresas grandes contratam, não obstante a mulher já ter chegado em atividades muito aperfeiçoadas. Como podemos ver, ainda hoje, não é uma lei que muda uma cultura. Estabelecer parâmetros legais é só o começo. Afinal, diferenças estarão sempre por aí. E não é nenhum problema. Graças a Deus, somos diferentes. Mas a mulher, pelo fato de menstruar, pelo fato de engravidar, tem certos períodos em que essa condição feminina pode trazer alguns sabores. Por exemplo, a mulher tem a licença gestante, não é? O homem tem um período menor, a mulher tem a licença gestante, que aliás é pequena, em outros países é maior. Veja como é um traço cultural. Em países europeus, se não me engano, a Alemanha, a licença gestante, a licença maternidade é de dois anos. Aqui é de seis meses o máximo. Por quê? A licença maternidade é a favor da mulher? Não! Se a mulher tiver um parto normal, ela volta logo a trabalhar. A licença maternidade é para o infante. É porque a criança tem necessidades físicas e psíquicas da presença da mãe. E no quinto programa da série especial que você vai ver na semana que vem, a gente mostra a Comissão de Orçamento e Finanças que definiu as normas para o uso do dinheiro do país. E ainda, uma figura política que soube ouvir, que articulou, convenceu, encantou até os adversários pela elegância, considerado um grande líder, o presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães. Tchau! Legenda Adriana Zanotto